Enfim, gente, acabei de chegar aqui na minha casa. Enfim, acabei de voltar pra casa aqui. Sério, eu tava esses dias na casa do Henrique, e porque a minha mãe tinha meio que me expulsado de casa, só que, tipo assim, eu tenho que resolver com a minha mãe. Eu coloquei isso na minha cabeça que eu tenho que resolver com ela, porque, tipo, ela é mãe, ela vai entender meu lado, eu tenho que sentar, conversar com ela, eu ver o lado dela e essas coisas. Eu tava esses dias na casa do Henrique, eu gosto muito dele, ele me ajudou em tudo, e ele tava, tipo, ele é muito legal, de verdade, ele é muito foda, tinha uma pessoa, tipo, muito boa, ele é muito bonzinho, só que, tipo, eles em família, eu tava ficando com a família dele, na casa da família dele, e eu precisava voltar pra casa, porque, tipo assim, eu precisava, sabe? Porque a casa dele, eu não queria, tipo, dar preocupação pra ninguém, e, realmente, eu tenho uma casa, eu tenho que resolver as minhas coisas, eu tenho família, e eu tenho que me resolver com a minha mãe, então, por isso que eu tô aqui na minha casa, e... Ai, que mala pesada! E lembrando que eu tô com essa mala, porque eu tava em Balneário Camboriú, e eu não voltei pra casa desde aquele dia, faz duas semanas que eu tô na casa do Henrique, e agora, eu tô indo pra casa, cheguei aqui, e... seja que Deus quiser que a minha mãe entenda o meu lado, né? Ai, enfim, bora, deixa eu pegar aqui a mala... Ai, gente, eu acho que eu preciso fazer uma academia, né? Porque esses bracinhos aqui não tão dando certo, enfim... É, espero que... Pai! Pai! Abre aqui pra mim, acabei de chegar! É, espero que meu pai abra aqui pra mim... Ai, gente, eu tô com medo! Eu não sei, mas eu tô com muito, muito, muito medo! Nossa, meu pai não tá... Brilha aqui pra mim, ô, pai! Pai! Felipe! Enfim, vamos esperar aqui, tá? Gente, meu céu, eu tô aqui esperando faz muito, muito, muito tempo, e ninguém veio aqui abrir pra mim. Mas eu acho de uma coisa, eu acho que tem... Eu acho que eu tenho a chave reserva aqui de casa. Calma, vou procurar aqui. É, eu achei a chave. Vou abrir aqui, vou abrir aqui. Enfim. Ai. Abrir. Colocar aqui no meu bolso. Ai, ai. Que saudade que eu tava dessa casa aqui. Vocês não têm noção, vocês não têm noção. Mas, gente, eu queria saber aonde que tá o carro dessa casa aqui. Será que meus pais saíram e iram me avisar? Porque, tipo, os carros ficaram bem aqui, e os carros não estão aqui. Isso é uma grande palhaçada, viu? Ai. Nossa, o mal tá pesado, hein? Ai, ai, gente. Cadê o carro? Aonde que eles foram e não me avisou? Gente. Gente do céu. Aonde que tá? Calma. Calma, calma, calma. Não, 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 não. Não é nada disso que você tá pensando, notícia. Esquece essa ideia. Não. Sua família não te abandonou. Gente. Cadê os móveis dessa casa? Deixa eu tá sem a luz aqui. Ai, eu senti. Cadê os móveis dessa casa? Gente, não tem nada aqui. Mano. É, essa sala aqui nunca teve nenhum móvel, né? Incrível. Mas, cadê o sofá? Cadê a TV? Cadê as... As coisas aqui, gente? Mano, cadê as coisas? Deixa eu ver como tá meu quarto. Gente do céu. Olha isso daqui. Cadê as coisas que tava aqui? Meu quarto. Quarto do Felipe. Quarto da minha mãe. Gente, não tem nada mais. Gente, aonde que tá a minha família? Aonde que tá a minha família? Gente, sinceramente, eu não tô acreditando que é a minha família. Minha mãe, minha mãe. Cara, eu tô em choque. Eu já tenho que ligar pra minha mãe. Eu já tenho que ligar pro meu pai, pro meu irmão. Ninguém me atende. Mas não tem nada aqui, véi. Não tem nenhum móvel nessa casa. Tipo, cadê a cama da minha mãe que ficava aqui, cara? Então, mãe, eu não sinto de nada. Não tem nenhum móvel nessa casa. Não tem nada aqui, não tem nenhuma roupa aqui no closet. Olha isso, não tem nada aqui. Olha isso. Não tem nada. Esse aqui é o que eu sei que é da minha mãe. Mas não tem mais nada aqui. Calma. Tudo isso pode ter uma explicação do que tá acontecendo. Pode ser uma surpresa. Vamos pensar no lado positivo, né? Mas, cara, não tem nem nada aqui. Nem coisa de banho não tem mais ali. Sinceramente, eu tô... Não tô acreditando. Não tô acreditando mesmo. Oh, meu Deus do céu. Não tem mais nada aqui. Cadê as mesas? Cadê as coisas que estavam aqui? Não tem mais nada nessa casa. Cadê tudo? Cadê a minha família? Cadê as pessoas que eu amo? Cadê? Cadê todo mundo? Calma. Se não tiver nada no quartinho da bagunça, realmente todo mundo foi embora. É. Eu acho que todo mundo foi embora mesmo. E me deixaram de lado. Por que isso tá acontecendo comigo? Que eu não tô entendendo. De verdade, cadê a minha família? Tô assim... Eu tô desesperada. Eu não sei onde que... Eu fujo. Eu não sei. Minha mãe não me atende. O Felipe não me atende. Meu pai não atende. Meu irmão não atende. Meus dois irmãos não atendem. Meus pais não atendem. E eu... Como que eu vou saber das coisas? Por que eu fui fazer aquela viagem mal na área que eu morriu? E fala, por quê? Pra ficar sem família? Pra ficar sem nada? Eu tô com vontade de chorar, velho. Gente, eu não tô acreditando isso aí. Não tô. Passado algum tempo, a casa já tá ficando um pouquinho agonizada. A mamãe tá agonizando as coisas aqui na geladeira, que agora é sem geladeira. Aê! 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 Bom, galera, aqui pra ver se ele vai ficar com o tamanho ideal. E que tem quanto metro? Dois por seis. Eu acho que é melhor roubar o saco de copas de peixe. Obrigada, Ben. Vai se agotar, tá? Não. É que isso. É inscrito. Até quatrocentos mil pessoas. Mano, é quatrocentos mil pessoas. Mano, é muita gente, tá ligado? É, mas enfim, eu vou sentir saudade de tudo isso. Fiz muitas loucuras nessa casa, literalmente. Eu não vou poder ficar mais nessa casa, né? Porque, tipo, nem cama, nem... Não tem nada aqui nessa casa mais. Não tem mais nada. Então, eu vou sentir muita... Mas, tipo assim... Muita, 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 muita... Saudade dessa casa. Bem aqui. Eu vou sentir muita falta dessa loucura, dessa casa. Certeza que essa casa fez muita felicidade pra todo mundo. Então, tenho certeza que guardou muitas, muitas lembranças boas dessa casa. E pra mim também. E mais agora, o motivo é tentar encontrar minha família. Porque, senão, eu tô lascada. E tantric局, senão, eu tô ascada. Tudo isso, cara. Ou,'S واC, eu tô partindo. E aí, eu tô ainda da minha família. E aí, eu tô at kinds da internet. E aí..